Amor, o que você fez comigo? O que eu fiz com você? Por que você me ficou batendo desse jeito? Porque eu mandei os mods tudo bonitinho de novo. A mulher tá me acertando com a flecha, Cherry. E você... Olha lá, eu vou começar de novo. Você não tá no criativo, não? Não. Eu tô apanhando de graça de você. E assim começou a melhor série de todas, galera. Vai começar! Mega Casal Craft! Pessoal, sejam bem-vindos à nova série, ou se vocês preferirem falar, a terceira temporada de Casal Craft. A gente foi super e agora a gente é o Mega Casal Craft, mozão. Galera, vamos começar a nova temporada com o novo modpack aqui, como vocês podem ver. Peraí, deixa eu sair isso aqui. Nossa, olha, amor. Eu quero deletar esse mod aqui já. Olha, sai! O bagulho tá difícil, amor. Eu vou morrer. Que bagulho? As mulheres de flecha, elas não dão sossego. Ah, as mulheres de flecha. Gente, tá muito hardcore. Tá muito hardcore esse comecinho, galera. Mas, nós estamos de volta em uma nova temporada. Se você não sabe o que aconteceu com o Super Casal Craft, eu peço que vocês vão no último episódio que saiu no canal da Cherry, que lá a gente explica tudo direitinho o que aconteceu, por que a série meio que acabou. Não a série em si, mas por que aquela temporada acabou e tá começando uma nova, com novos mods, uma nova versão do Minecraft. Então, galera, já explode de like esse vídeo. Ah, velho, amor, vamos tirar esse mod já. Na moral, olha, os bichos não param de aparecer. Mas eles estão todos... Olha lá, eles não param de atirar. Eu tô do outro lado do lago. Olha lá, velho! Eu morri. Olha lá, velho. De novo, galera, deixa o seu like. Quantos likes, amor, essa belezura merece? Ju. Oi. Merece um milhão de likes, porque você não sabe o que eu vi. O que você viu? Você virou um fantasminha quando você morreu e me atacou. Não, é sério, não tá dando, não tá dando. Esse é muito bicho. Não, não, para de fresco. Eu tô falando sério, é muito bicho. Eu tô falando seu fantasma. Sério? Deixa eu dar TP em você. Eu quero ver o meu fantasma. TP, Thierry. Cadê o meu fantasma? Que isso? Você viu? Que sumiu, velho. Não, velho. Que barulho alto, que medo. Ali ele, ali ele. Meu fantasma tá ali. Foge do fantasma do Jazz Ghost. Galera, eu quero 50 milhões de likes e vai ser o mesmo esquema de sempre, galera. Vídeo todos os dias. Um dia no meu canal, um vídeo da Thierry. É claro que vai ter dia que não vai dar, pessoal. A gente vai dar algum conflito, não vai conseguir lançar todos os dias. Mas a gente sempre vai tentar. Acontece. Nós vamos tentar. Ô, mano, não dá. É monstro pra tudo quanto é lado. Como é que vai sobreviver? Gente, vocês me perdoem, mas eu vou ter que dar keep inventory. Eu acho que eu já dei. Você deu? Eu consegui um hipotengue egg. Mano, que barulheira. Olha, tem uns negócios muito loucos ali embaixo. Galera, a gente que fez o modpack, não é nenhum modpack especial, mas... Eu aguento mais. Nossa, tá difícil viver nessa situação. Galera, ó, dá TP em mim, Thierry. Que eu acho que a gente consegue sobreviver aqui nessa caverna, por enquanto. Ah, isso. Mas você pegou madeira porque as minhas já eram. Nossa, eu tô sem madeira. O quê? A gente tá preso na sua caverna. Mas a gente precisa de madeira pra quebrar os três. Mano, que barulheira, galera. Eu vou diminuir isso aqui, tá? Eu vou diminuir esse volume, né, Thierry? Tive que diminuir barulheira. Olha. Cristal da terra. Que legal. O que... Ah, eu sei lá. Ele tá falando que o meu... Os meus dedos brilham, eles tremelicam ao receber essa belezura de cristal. O que será que isso significa? Eu não sei. Eu preciso sair dessa caverna. Como que você entrou aqui? Por que você me pediu pra dar TT? É porque eu achei que ia ter o suficiente. Eu não acredito. E o fantasma ainda tá te perseguindo. Sério? Ah, galera, na moral, velho. Toma isso aqui, ó. Tchau. Cansei. Cansei dessa série. Eu quero ir embora. Calma. Dá TP em mim, irmão. Pode dar TP em mim agora. Calma. Primeiramente, eu tenho que tirar esses waypoints. Eu tenho que aprender a mexer nesses mapas novos. Waypoints. Tá. Eu vou tirar todas as minhas mortes. Vamos coletar madeira, Thierry. Agora a gente vai coletar madeira mesmo. Mano, que barulheira. O fantasma ainda tá te seguindo. Me bateu. Foi o fantasma? Foi. Ai, meu Deus. Mano, não tá dando pra sobreviver, Thierry. Sai de resgucho, fantasma. O que que ele tá fazendo? Para de me bater, chata. Ai. Ah, velho, não dá, amor. Não dá. A gente vai ter que tirar esse mod, na moral. Não. Mas é pra tudo quanto é lado esses bichos. Como é que sobrevive sendo que tem um milhão deles? Eu vou sair desse bioma, então. Eu vou sair desse bioma, Thierry. Mas que raiva. Eu acho que agora, galera, eu consegui aparecer num bioma um pouco mais seguro que a gente pode fazer render o vídeo, que tava impossível, amor. Ó, dá TP minho. Vamos sair desse bioma. A Thierry amou a grama dele, mas... Não, sério. Eu ainda vou me vingar desses bichos. Cadê? Aqui não tem. Tem. Tem bicho, sim. Tem? Tem. Cuidado. Aonde? Aonde? Cadê? Ah, velho. Mas que dá pra... Eu tô com muita raiva. Ah, tem uns centauros loucos ali. Tem uns slime aqui do meu lado. Meu Deus, eu só quero... Ah lá, lá vem. Ó, lá vem. Peraí, eu acho que o centauro é pacífico, amor. O centauro tá de boa. Sério? É, eu acho que ele não quer brigar, não. Eu... A centauro, né? É a... O que que é isso? Tem uma sombra andando em volta de mim. Olha, ela não quer me bater, não. Boa, boa, boa. Então, vamos aproveitar isso, amor. Eu vou fazer uma caverna aqui pra nós, porque tá difícil. Boa. Fazer. Eu preciso fazer os itens básicos do Minecraft, galera, porque... Senão a giripoca vai piar. Jesus amado, amor. Esse mod vai ser difícil, hein? Vai. Sério. Mas a gente vai dar um jeito, galera. A gente vai ficar mais OP com o passar do tempo, tá? É bom que fica cheio de adrenalina. Ah, isso aqui. Será que isso aqui, ó... Village Box? Não sei o que é o Village Box, não. Ah, eu achei fofinho. Aí eu coloquei esse mod. Galera, se eu soubesse quantos... Mods. A tia adicionou só porque é fofinho. Ah, gente. Tem que ser, né? Casal Craft voltou, galera. Como é que eu tô muito feliz? Bom, vem morar aqui comigo na nossa casa, que vai ser a nossa casa oficial, galera. Vai durar a série inteira. A gente vai ficar nessa casa que eu tô fazendo, que ela vai ter... Ah, tá. Três por três. Ai, meu Deus. Faz uma portinha, olha aí, pra nós, amor. Mas fica seguro, pelo menos. É, porque tá difícil. Olha o que eu consegui. Eu consegui uns ovos de hipotengueg. De quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Você viu que bonitinha a crafting table? É no crafting table. Ah, que legal. Aí, amor. Pera, pera. Cadê? Cadê o ovo? Eu vou dar spawn de alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que é. Ah, isso é ovo de cobra, né, não? Hipotengue é uma cobra? Não se faça ideia. Cadê? Eu não sei também. Eu não sei onde é que eu botei o ovo. Calma. Vou fazer o seguinte. Vou abrir bem o espaço. Você matou o bicho. Não sei, hein. Ó, vou botar aqui, ó. Ali some. Cadê o bicho? É, sumiu. Talvez egg hatching sum? Aqui diz que ele vai... Ele vai sair daqui a pouco. É, só que ele não apareceu aqui pra mim. Ele vai nascer daqui a pouco. Ah, eu peguei ele de volta. Ele não tá aparecendo no chão. Vamos esperar. É, galera, bugou. Mas vamos continuar aqui. Eu perdi o negócio. Não sei por quê. Eu vou criar um waypoint aqui. Caso a gente morra. Vou chamar de primeira casinha. Beleza, amor. A gente precisa comer uma comida, hein, amor? A gente precisa achar a oveia. Oveia. Aqui, ó. Tem uma picareta de pedra já. Vamos trazer a craft table aqui pra dentro. Eu tenho um peixe. Boa. Tem que fazer uma fornalha. Ah, eu tenho quatro peixes. Boa. Tenho frutinha que dá pra fazer suco. Sério? Sério. Vou fazer duas fornalhas pra começar. Eu acho que já tá bom. E aí a gente põe ela aqui. Ah, você já colocou aqui também? Nossa primeira casa vai ser apertadinha, galera. Mas tudo bem. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Noctante fornalha. Ô, amor. Tá vendo esse cristal aqui que eu tenho? Eu te dou dois deles se você for lá no centavo e dar uma porrada nele. Dois desse cristal bonito? É, eu te dou dois deles. Tem que não sentar e dar uma porrada nele. Tá. Vai, vai. Vamos procurar. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Vem cá. Vem que eu tô com fome. Vai, vai, vai. Aquele ali, ó. Cadê? Aquele ali? É. Essa moça ali? Centaura? Centaura. Ô, Centaura. Vai, vai. Dá porrada. Vai, amor. Vai, amor. Escondida. Pá. Foge pra cá. Não. Eu tô vendo seu fantasma, amor. Ah, não. Não vem pra cá, não. Não. Sai. Sai, Cherry. Ali, o fantasma da Cherry ali. Atrás de você. Atrás, atrás. Que bonitinho. Esconde na casa. Eu tô com medo, amor. Esse mod eu tô até me deixando com medo. Que bonitinho a Cherry e o fantasma. Cadê a Cherry Ghost? Tem como a gente bater nela? Ali. É Cherry Ghost. Ela não bate. Nossa, cadê? Cadê ela? Cadê ela? Você matou ela. Como é que eu matei ela? Eu tava fazendo crafting. Apareceu parte doce e morreu. Ah, mas é comigo é assim mesmo. A galera treme. Ah, não. Ela deve ter ultrapassado o chão. Hum? Nem ela tá... Que susto! Ela passou... Ah, velho. Que mod é esse que tá deixando a gente... Ali, ó. Ali, ó. Ó, ó. Vem, vem, vem. Batei! Bati! Bati! Vem, vem cá. Batei, batei. Não, não, não. Ela escapou. É, amor. A gente vai ter que gerenciar nossas mortes. Porque senão vai ficar bem difícil. Aqui, ó. Bate, bate. Me ajuda a bater o fantasma, amor. Eu tô ocupada fazendo comigo. Ó, eu vou diminuir o som, galera. Tá muito alto mesmo. Ela passou aqui, ó. Cadê? Algum sinal, Cherry? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Não! Mano, que maldita. Aqui atrás. Atrás de você! Mano, que medo. Que medo! Nem tô vendo nada. Você não tá vendo ela aparecendo? Não. Então é uma batalha eu contra ela só, então. É. Você contra o meu fantasminho. Lá vem, lá vem. Ah, agora ela tá com medo. Ah, mano. Tchau pra você. Tchau. Matei! Matei ela. Ela dropou alguma coisa? Não. Nossa, mas que maldita. Ela dropou essa pedra aqui. Ela dropou uma pedra? Ela dropou uma pedra, porque eu não tinha essa pedra antes. Eu não acredito que ela não dropou nada. Ela me encheu. Eu quase morri de novo. É, amor. Vai ter muita aventura por vir, né? Sim. Então, galera, nós vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês sejam felizes que a nova série tá pra começar. O novo CasalCraft. O Mega CasalCraft. Então, se você tá empolgado, deixa muitos, 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 muitos likes mesmo, que é muito importante pra apoiar o feedback. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de visitar o canal da Cherry, galera. Até a próxima. Falou, se fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ah, e agora você vai ter que lidar com o fantasma. Cadê? Por que você não tá com o Kipin? Eu não sei, amor. Eu não sei.